Olha, o motorista de aplicativo vive momentos de terror durante um assalto aqui na zona sul de São Paulo. O trabalhador perseguiu os bandidos com o carro blindado e conseguiu escapar dos disparos. Amanda Campos, cadê você, Amanda? Marcão, as imagens são impressionantes e mostram o momento em que o motorista, o Jefferson, ele está ali no seu carro acionado por meio de um aplicativo para atender as pessoas ali no Morumbi, na zona sul da capital paulista e ele repara, Marcão, que dois homens nessa motocicleta tentam cometer ali um assalto e aí não tem jeito. O veículo dele é blindado e ele investe firme contra esses dois assaltantes. No primeiro momento, e a gente vai mostrar mais uma vez para o nosso telespectador, ele chega a arrastar a moto dos criminosos que não sofrem nenhum arranhão, viu, Marcão? Depois disso, ele dá a volta ali na zona sul, olha, nesse momento na rotatória, ele dá a volta e aparecem os dois assaltantes correndo. Eles ainda voltam para tentar reerguer a moto e fugir dali rapidinho, mas não tem jeito. No momento em que o motorista passa mais uma vez, olha só, pelo Morumbi, nessa rua escura já, Marcão, quase 11 horas da noite, um dos criminosos ainda acaba atirando nele. E nós temos a imagem de como ficou o veículo. Ele ficou danificado, mas, como eu já disse no início da minha entrada ao vivo, olha só as imagens, depois dos criminosos atirarem contra o trabalhador, contra o motorista. Marcão, a boa notícia é que um desses criminosos foi preso em flagrante, o outro acabou conseguindo escapar, mas não deve ser por muito tempo. Isso porque os investigadores já estão atrás, então, deste segundo comparsa. Lembrando que o motorista, ainda bem, não se feriu também, viu, Marcão?